Música Voltei com mais uma receita simples e deliciosa, tirinhas de frango no forno crocante. Antes de começar a nossa receita, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todas as novidades. E temos 350 gramas de peito de frango em tirinhas. Vamos temperar com sal a gosto e pimenta preta a gosto. Música Vamos preparar o molho para empanar tirinhas de peito de frango. Em uma tigela vamos adicionar um ovo, uma colher de sopa de mostarda de jom, se você não tiver pode usar o que você tem em casa, uma colher de maionese e uma colher de sopa de farinha de trigo. Vamos mexer. Música Adicionamos o frango no molho. Música Envolva tudo muito bem. Música Vamos passar a tirinha de peito de frango pela farinha panko. Música Coloquei as tirinhas em uma grade, se você não tiver a grade em casa pode pôr em um tabuleiro. Leve no forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos ou até estiver assado. Música Faça em casa essa receita, fica uma delícia. E não se esqueça de deixar no comentário o que você achou dessa receita. Música Tirinhas prontas, você pode acompanhar com arroz, com salada ou como um petisco. Música Música Até a próxima. Música E não se esqueça que também estamos no Youtube, no Instagram e no site cucachefe.com Música